Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio de domingo, seguido de Norris e Hamilton, Verstappen sai apenas em sexto. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre qualifying para o grande prêmio dos Estados Unidos. Antes, conforme o prometido ontem, eu vou passar as atualizações dos carros. Demorou um pouquinho para saírem essas atualizações de forma oficial, acabou que não deu tempo de trazer o vídeo antes do qual. Mas vamos lá então. A Mercedes tem atualização importante conforme trouxemos ao longo da semana, a atualização no assoalho. Isso significa que eles já estão se envisando 2024 e pode ter um ganho de performance legal para 2023, esse finalzinho de temporada. A gente vai falar sobre um pouquinho mais disso daqui a pouco. A Haas também tem um mega pacote de atualizações. São seis no total, incluindo carenagem, assoalho, sidepod, tampa do motor, sistema de resfriamento, enfim, muita coisa para a Haas que disse que ia trazer um carro novo mesmo, também visando 2024 nessa ideia de testar já em 2023 algum conceito mais inicial. Então, ao invés de você levar esse carro para a pista só lá no Bahrein, nos testes de pré-temporada, você já leva para a pista agora e já vai ganhando tempo e dados para o carro de 2024. A Aston Martin também está com atualizações importantes no assoalho, no difusor, tampa do motor e também na asa de feixe. A gente vai falar sobre essa atualização da Aston Martin daqui a pouco também, porque pelo menos a impressão inicial não foi boa. A Alfa Romeo tem atualização no assoalho e a Alfa Tauri também tem bastante coisa nova no assoalho, na tampa do motor, no chassi como um todo. Então, nós temos muitas atualizações também para a Alfa Tauri. Sabendo disso, vamos falar então de Qualifying. Já que o Qualy foi bem interessante, nós tivemos um grid diferente daquilo que estamos acostumados. No Q1 caiu Sgt. Stroll Albon, Alonso e Hukenberg. É claro que as duas Aston Martin fora, principalmente o Alonso, é o que faz desse Q1 surpreendente. A Aston Martin tem tido um sério problema com o seguinte, a cada atualização que ela traz o carro piora. E essa atualização do grande prêmio dos Estados Unidos é uma atualização considerável, eles mesmos falaram isso, que é uma atualização que eles estão esperando muito para poder entender melhor o carro para 2024 também. E a impressão inicial foi péssima, porque ficaram no Q1 e a princípio você não tem nenhuma explicação diferente para a performance ruim no Qualifying. Alguém atrapalhou a volta, não aqueceu o pneu direito, enfim, não tem nada disso por enquanto, pode ser que daqui a pouco apareça alguma explicação, mas por enquanto o que está sendo dito mesmo é que a Aston Martin teve só um desempenho ruim e está andando para trás enquanto os outros andam para frente. Já no Q2 ficou Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Wanyu Joe e Yuki Tsunoda. Não diria que é surpreendente esse Q2, tudo muito normal, Tsunoda ficou à frente ali do Ricardo que está voltando agora, o Joe até na frente do Bottas talvez você possa considerar surpreendente, mas nada que me chame muita atenção aqui nesse Q2. Já no Q3 é onde está a brincadeira, o Piastri sai somente na décima posição, a McLaren tem batido na tecla de que não vai ter um bom final de semana nos Estados Unidos, só que o Norris fez o segundo tempo, então pelo menos em volta lançada a gente sabe que o Piastri tinha mais a entregar. A gente vai ter que ver o ritmo de corrida amanhã para entender melhor como está funcionando esse carro da McLaren. Esteban Ocon e Pierre Gasly fizeram um bom tempo ali para a Alpine, sétimo e oitavo, e as Red Bulls ficaram ali em sexto e nono com o Pérez, Vestapen em sexto, Pérez em nono. O Pérez em nenhum momento se mostrou muito próximo ali da galera da frente, o que me leva a crer que ele está tendo dificuldades ainda, por mais que tenha passado muito tempo no simulador, conforme foi dito pelo Christian Horner. Só que o Vestapen sai em sexto, mas o Vestapen teve uma volta deletada, ele ficou a 5 milésimos à frente do Charles Leclerc, ia fazer a pole position, mas porque passou um pouquinho ali do limite de pista na curva 19, acabou tendo a volta deletada, ou seja, você pode esperar mais do Vestapen em termos de ritmo puro e também de ritmo de corrida, querendo ou não. Então o Vestapen sai em sexto, o que é bom para a corrida de domingo. A gente espera uma Red Bull muito forte na corrida, então vai ser legal para ele escalar o pelotão, dar uma graça, não vai ser aquela corrida em que o Vestapen simplesmente larga e vai embora, ninguém ameaça a ele, ele faz uma corrida sem oposição. Então a gente sabe que vai ter uma graça, o Vestapen vai ter que fazer umas ultrapassagens, mas ainda é o grande favorito para vencer a corrida, sem sombra de dúvidas, o Vestapen e Red Bull ainda são os dominantes. Na quinta posição, George Russell com o Hamilton em terceiro. Muito bom resultado para a Mercedes, dentro das circunstâncias o Russell se mostrou brigando ali mais com o carro do que o Hamilton desde o treino livre, então talvez ele precise ajustar um detalhe ou outro, apesar de que agora está com o parque fechado, não dá para fazer milagre. Só que é um bom resultado para a Mercedes, que está com as atualizações e essas atualizações, conforme o próprio Hamilton disse na entrevista pós-Quali, colocaram aí a Mercedes um pouquinho, um degrauzinho mais próximo da galera da frente. Essa galera da frente é Red Bull e quem mais? Será que ele está falando de Ferrari, de McLaren? É uma questão a se considerar. Mas quem Ferrari e Mercedes tem que ficar de olho ali é na McLaren justamente. Já a Ferrari conseguiu o quarto lugar com o Carlos Sainz e o primeiro lugar com o Charles Leclerc, que é sabidamente um piloto muito rápido de qualifying, nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, e conseguiu a primeira colocação e mesmo que tivesse ficado em segundo. Seria um bom resultado porque ia andar muito próximo do Verstappen. A gente viu que em termos de ritmo de classificação, as equipes andaram muito próximas e a Ferrari com essa estratégia de entender melhor o seu pacote, ao invés de simplesmente sair botando atualização a rodo, está conseguindo resultados mais expressivos em determinadas frentes. A dúvida que fica é, a Ferrari sacrificou o ritmo de corrida para poder ter um bom quali? Aí é que está o grande X da questão. Porque a Ferrari, num passado recente, sofria bastante com desgaste de pneus e a gente tem que lembrar que a previsão é de muito sol para sábado e domingo. Então, como é que a Ferrari vai se comportar? Na sprint a gente já vai ter uma ideia inicial, mas claro que a sprint talvez não dê noção do todo, né? Porque na sprint são menos voltas, a estratégia é diferente, a abordagem dos pilotos é diferente. Então vamos ver como as coisas acontecem. Mas é um grid bem embolado para domingo e eu acho legal porque nós temos as duas Mercedes, as duas Ferraris e uma McLaren na frente do Verstappen. E o restante do grid não ficou muito longe. Se você for ver, até o décimo colocado são sete décimos, até o nono são quatro décimos. Não é uma diferença tão absurda assim? O grid parece que está bem embolado em ritmo de qualificação. Tomara que em ritmo de corrida também esteja. Amanhã de manhã eu vou ver se já consigo angariar mais dados para vocês em relação a ritmo de corrida, o que a gente pode esperar, talvez fazer um comparativo de telemetria para a gente ficar mais por dentro do que esperar para a corrida sprint. Lembrando que tem a classificação sprint às duas e meia, se não me engano, e a corrida mais ali para o final da tarde. Então é isso, quero saber a sua opinião desse quali. Mercedes bem nervosa, mas fazendo um bom tempo. Ferrari quicando bastante, McLaren surpreendendo, as Ed Bulls ficando para trás, as Aston Martins mais para trás ainda. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você viu de diferente nesse Qualify e se você espera alguma coisa de diferente, de muito diferente para esse grande prêmio dos Estados Unidos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaco F1 e também te convido a entrar na Instante Game para adquirir seus jogos, gift cards por um preço bem mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!